veja bem minha gente, então aqui eu fiz uma limpeza aí eu estive olhando, ó, porque que as folhas do couve ele começa a encriquear, enrolar assim vou explicar, porque dá aquele famoso purgão, gente olha só, isso aqui é o purgão aí ele vai aqui na folha, você vê que encriqueia essa aqui não, tá lisinha olha só, essa aqui o purgão já veio, atacou um pouco e ele desceu para cá, olha só, olha aqui dentro aqui, parece que ele gosta muito de folhinha nova então esse aqui é o resultado do purgão purgão do couve, eu vou para cá, mostrar para vocês isso aqui gente, acaba com o couve, acaba mesmo aqui não tem, aqui não tem purgão, então as folhinhas tá vindo, novinha, legal, bonitinha ele atacou nesse aqui, a princípio ele tava lá naquele pézinho de cima ali, ó a princípio ele tava para cá ele tava nesse aqui, ó, você vê que essas folhinhas aqui ainda estão encriqueadas aqui, ó, estão encriqueadas aqui ainda tem um pouquinho aqui ainda, ó daqui ele passou para o outro ó, nesse aqui ele não chegou a atacar esse aqui é um couve diferente então não sei se eles não gostaram, sei que eles não atacaram foi nesse aqui, ó, aqui é o couve manteiga, né eu acho que é o couve manteiga ó, então eu trouxe aqui uns fumo de corda e eu coloquei numa garrafa isso aí tá com quase um mês, né e eu não, isso aqui é pequenininho e eu não tive tempo de passar aqui, ó então já que eu descobri que tá nesse aqui eu vim aqui, fiz uma limpeza em outro vídeo e esse aqui, ó, é o... aqui, ó eu vim aqui, ó e eu coloquei o fumo de corda aqui, ó nessa garrafa, já tá um pouco velho, ó esse aqui, né olha, olha, olha o fumo de corda lá dentro então isso aqui, você pode pôr de um dia pro outro, né aí eu vou passar aqui pra esse pulverizador aqui, ó e eu vou pulverizar então esse aqui, aí daqui um dia vocês vão ver como como tá bonito eles aqui, os primeiros, ó eu tenho aqui cinco mudas, uma, duas, três, quatro, cinco aquela lá, o purgão não atacou aqui eu tirei as folhas pra levar pra minhas galinhas tem que tirar mais bem tiradinha assim, ó essa terra aqui é muito boa porque, ó isso aqui, tá vendo aqui, ó isso aqui era capim que tinha aqui então eu aterrei esse capim então fica uma terra fofa e com o tempo vai o capim vai se decompondo e vai virando adubo, viu você tem que coar esse líquido aqui, ó isso aqui é água do fumo de corda esses fumo que você compra na é fumo de cigarro, né olha só nas casas do norte você às vezes encontra aqui, ó o meu pulverizador deu algum probleminha ele não quer ó tá saindo bem pouquinho, ó acho que deve ter entupido então o que é que eu vou fazer eu vou pegar aqui a água do fumo aqui, ó e vou jogar aqui em cima, ó vou jogar aqui em cima, ó é pouquinho a coisa, ó então eu vou é só no olho aqui eu vou jogar aqui em cima cada um eu vou jogar um pouquinho, ó vou lavar aqui todinho, ó e vou mesmo que eu não tenha eu já vou passar um pouquinho, ó aqui, ó olha só então aqui eu vou jogar aqui, ó olha só então aqui eu vou fazer assim, ó tem que dar uma lavadinha como ele tá só aqui no olhinho aqui, ó então eu vou fazer assim mas o bom é é pro verizar, sabe então aqui eu já joguei aqui um pouquinho aí amanhã ou depois eu vou vir aqui passar mais, ó eu vou lavar praticamente aqui, ó mas como olha aqui, ó aqui dentro aqui, ó então tem que ir no olhinho aqui, ó aí se você passar a mão bem leve como é pouquinha coisa você passa a mão aqui pra molhar bem aqui, ó aqui, ó ele fica dentro aí a folhinha clica e ele faz casinha dentro aí, ó olha só, meus amigos minhas amigas a gente aplicou aqui o fumo então resolveu, ó não tá mais encriqueado não, aí, ó olha, veja bem esse pé tava bem encriqueado, ó aqui também desenrolou, ó tudinho as folhinhas que estavam enroladinhas era essas aqui, ó olha só cresceu muito rápido, ó as folhas que tinham o purgão tá vendo aqui, ó elas estavam encriqueadinhas, né então elas cresceram essa aqui também tava encriqueada aqui, ó essa aqui tinha o purgão você vê que elas enrolaram, ó essa aqui também, ó e as novas, ó o purgão sumiu não tem mais então o o fumo você põe ele de molho de um dia para o outro então uns dois dias depois aplica que o purgão acaba na hora, ó mais uma vez, ó aqui também, ó essa tinha os purgãozinhos também, ó então saiu toda que nem eu falei o purgão é aqui, ó olha as folhinhas que estavam encriqueadinhas aqui, ó elas cresceram com toda encriqueadinha, ó enrugada, né olha as folhinhas enrugadas ela tá aqui, ó ela se recuperou tá sãzinha e as novinha, ó bonitinha, ó olha como tá bonitinha, ó então é assim, ó funciona de verdade então se você tiver algum purgão aqui na sua couve joga aí o sumo de fumo de corda nele aí, ó aplica aí bonitinho que vai dar tudo certo aí veja bem, ó aqui é outro tipo de couve aqui, ó os couve maiores olha o tamanho dessa folhuna aqui, ó rapaz, ela vai vir aqui, ó olha o tamanho dessa folha aqui, ó esse couve aqui ele dá muita muda aquele escovo lá embaixo é um tipo de couve que não dá muda e é isso aí um abração, minha gente siga o nosso canal aí fui, tchau tchau tchau